Não gosto, não. Certíssimo. O estudante tem que comer. Tá certíssimo. O aluno precisa comer. O estudante precisa de nutrientes pra fazer sinapses. Na minha nunca teve churras, mas no meu colégio a galera comia misto quente na sala de aula, sabe? Eles levavam sanduícheira e aí faziam misto quente na sala de aula. É, dentro da sala. Levavam pão de forma, levavam... Como é que é o nome daquilo? A parte que faz o sanduíche virar um misto, não um queijo quente. Presunto, queijo... Eu não participava porque, né? Vergonha. Mas eu... Eu já vi isso acontecer. Na sua, eu não podia comer dentro da sala? Que absurdo. Como é que a gente fazia na sala de aula? Eles levavam e botavam na tomada. Já levei essa misteira que eu sei? Cara, olha pra mim. Você acha que o tipo de aluna que eu era, que era uma aluna, que chegava na sala de aula, abaixava a cabeça na carteira e só acordava quando dava o sinal pra ir embora? Você acha mesmo que eu ia, tipo, chamar atenção a ponto de levar uma sanduicheira e plugar a sanduicheira? Eu não gostava nem de comer na aula, porque eu tinha vergonha. Eu levava a barrinha no bolso e comia, tipo, abaixada, sabe? Dá pra ninguém ver. Acho que eu levava uma sanduicheira. Nada a ver. Eu nem ia pra escola. Como é que eu participava? Exatamente. Eu comia escondido da blusa, assim, né? Tipo, botava a comida aqui e ficava... Mas é... É o mínimo de movimento possível pra não me notarem, sabe? O quanto eu conseguisse ficar invisível já era o suficiente. Não que adiantasse qualquer coisa, né? Porque o bullying era o mesmo. Mas... Pelo menos... Eu nem ia no banheiro, exatamente. Pra... Pra não chamar atenção levantando. Exatamente. A escola não te deixa mais... A escola não ajuda em nada. A escola é importante, você passa por ela e depois nunca mais. E depois... É o mesmo... Obrigado.